Todas colocadas, talvez agora, e Mutable no box Atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo do programa George Sand lá por fora vai tomando a primeira colocação Avança por dentro a La Florista Mas a George Sand sacou o corpo inteiro La Florista em segundo Lá por fora, Nath Ruth em terceiro Junto aos paus Mutable em quarto Em quinto, Graxa Preta Darim em sexto, em sétimo, Energia Global Entraram pela grande curva e George Sand Um corpo escasso de vantagem Avança por dentro lá, a Florista vem novamente brigar pela segunda colocação Agora ficou mal Lá por fora, Nath Ruth tomou a segunda colocação E na sua esteira, passou limpinha para a terceira Graxa Preta Vão se aproximando da curva de chegada E ponteia a competidora número 3, George Sand Contornam a curva de chegada Entram pela reta final e a branquinha mantém um corpo de vantagem Um de luz de vantagem A ponteira é George Sand, pisaram a seta dos 500 metros finais A por fora vai começando a atropelar Darim Tomou a terceira, tomou a segunda Avança por fora, ponteia George Sand Pisaram a seta dos 300 metros finais A George Sand tem um corpo de vantagem Darim avança por fora, vem tentar a primeira colocação E pelo meio, Graxa Preta A George Sand murchou as orelhas E tá brigando A 200 do espelho A Darim arranca por fora Vem tentar a primeira E pelo meio, a Graxa Preta A Darim dominou Livrou um corpo de vantagem Hoje a luta é pela dupla, cruzam a faixa final Darim, Graxa Preta Depois, George Sand